Item 7, Processos 48.500, 24.87, 1999, 37 e 24.90, 2012 e 16. Recurso administrativo interposto pela 2Saltos Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica Limitada, em face do despacho 1528 de 2014, emitido pela SGH, que não aceitou o projeto básico da PCH 2Saltos, localizada no Rio dos Patos, no estado do Paraná. O diretor relatou, o doutor José Jorosa, e informo que há pedido de sustentação oral. Por meio do despacho 1528, de maio de 2014, publicado no Diário Oficial da União, a SGH decidiu não aceitar o projeto básico da PCH 2Saltos, localizado no Rio dos Patos, integrante da sub-bacia 64, na bacia hidrográfica do Rio Paraná, estado do Paraná, apresentado pela 2Saltos Empreendimentos de Geração de Energia Elétrica, pelo não atendimento ao artigo 12 da Resolução 395, de 98. E contra a referida decisão, a 2Saltos interpôs recursos administrativos, sustentando em síntese que o projeto apresentado está de atualização do projeto já apresentado, aceito e aprovado. Exercendo o juiz de reconhecer a ação a SGH, mediante nota técnica, decidiu dar aprovimento parcial ao recurso do seguinte termo, revogar o despacho de 1.528 de maio de 2014, tendo em vista o item do despacho 1.875 de 2013, que determinou a atualização dos projetos básicos da 2Saltos ao processo 48.500.24.87.99.37. Não avaliar a atualização do projeto básico representado pela empresa 2Saltos, tendo em vista a falta de anuência exigida para a utilização da infraestrutura do aproveitamento do Rio dos Patos. Proceder a juntada no processo 48.500.24.899, de cópia e documentação presente do processo 48.500.24.90.12, cuja matéria seja pertinente àquele. E encaminhar os autos para sorteio e distribuição do diretor e relator nos termos da resolução normativa número 468 de 11. E na sessão de sorteio público da 20ª, realizada em julho de 2014, hoje o assunto de referência foi a minha distribuída. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Irineu Bertrand, representante da empresa 2Saltos, empreendimentos de geração de energia elétrica limitada. Informando que o senhor tem até 10 minutos para fazer a sustentação. Bom dia, senhores diretores, os presentes também. O nosso pedido de sustentação oral se deu em função de fazer uma retrospectiva de decisões tomadas durante esse processo, desde o seu início. É um processo longo, com muitas idas e vindas. Então, a gente vai fazer uma repassada aqui, simplesmente para rememorizar os fatos ocorridos, haja visto que esse processo data de 1997. Vamos lá. O projeto 2Saltos é resultado de um acordo celebrado entre a Coppel e a Santa Clara, que deu origem a SPE 2Saltos à época, já isso em 1997. Aqui na sequência tem uma foto do sítio, onde está o traçado na tela do computador, de baixo para cima, mostra o projeto 2Saltos, e mostra também a PCH Rio dos Patos, e abaixo a PCH Salto Rio Branco, que são dois empreendimentos afetados pelo novo empreendimento. O projeto apresentado ao anel pela 2Saltos, teve seu registro concedido pelo despacho 125, de 29 de março de 2000. Em 17 de abril, pelo ofício 176, a SPH, hoje SGH, enviado a 2Saltos, foi notificado que o registro tinha sido enquadrado na condição de ativo, a partir da aprovação do estudo de inventário. Em maio de 2000, a SPH, através de parecer técnico, reforça que a PCH 2Saltos utilizará a barragem existente da usina Rio dos Patos para derivar as vazões, e conclui pela aprovação do projeto básico. Em maio de 2000, a SPH, ainda por meio do memorando número 164, recomenda a SGH, a emissão do ato de outorga. No item da transcrição do documento, no item 2, diz que após a análise do projeto, constatou-se que as abordagens básicas foram consideradas conclusivas, e conforme suporte legal dado pelo despacho 173, de maio de 1999, estamos aconselhando a outorga de autorização respectiva para que isso ocorra, solicita-se que a SGH obtenha junto ao empreendedor o protocolo obtido junto ao órgão ambiental, que era o procedimento à época. Protocolo está juntado desde a época no prazo legal. item 3, ativo informativo, também informa, ou convém mencionar, que está anexada ao processo a documentação referente ao artigo 19 da resolução 395. Então, portanto, há uma discussão em torno do tema de que esse processo teria sido arquivado por falta de entrega da documentação. A documentação toda foi entrega no tempo certo e está dentro do processo, e está confirmada aqui de que foi anexada a documentação exigida. E a documentação, do artigo 19, é regularidade jurídica fiscal, bem como a sua qualificação técnica e capacidade de investimento para a execução do empreendimento. Após o trânsito de aprovação pela SPH, o projeto, então, foi encaminhado para a SCG, para a emissão do ato de outorga. E aguardamos por um bom tempo e não tínhamos nenhum posicionamento a respeito quando, na sequência, nós descobrimos que havia sido concedido registro a um terceiro interessado que passou a ser, então, um concorrente na discussão. Evidentemente que recorremos da decisão. E, no momento em que nós recorremos da decisão, é, então, só um retorno rápido. A partir do momento em que se entendia de que nós não tínhamos entregue a documentação que está no processo juntada, houve um memorando trocado interno que colocou como arquivado o nosso registro. Embora nunca tenha havido um ofício a dois saltos, bem como nunca houve um despacho que tornou pública essa decisão. Ok? Então, nós recorremos. E, obviamente, que a partir do momento em que a instituição ANEL reconheceu o nosso direito de recorrer como legítimo, nós entendemos que esse processo nunca tenha sido arquivado. Ok? Então, o registro foi aberto, o eixo foi aberto sobre a pretensa informação de que a dois saltos não entregou a documentação e, a partir daí, admitiu-se no terceiro. Então, a desconformidade da questão é justamente o que eu acabei de dizer. Que não houve um ofício expressamente para dois saltos comunicando o arquivamento do registro. E também não houve o despacho correspondente. Isso não existe, nunca foi publicado. A partir desse momento, nós entendemos que houve o favorecimento a um terceiro e, obviamente, exerceu seus direitos nisso. E a dois saltos não recorreu, como consta da documentação apresentada na nota técnica do último despacho da SGH, porque tinha desconhecimento do pretenso arquivamento. Caso tivesse sido comunicado, obviamente, por um ofício ou tivesse havido a publicação do despacho, a dois saltos também teria direito de se candidatar novamente ao mesmo empreendimento. E não sabendo, obviamente, que naquele tempo não fez. A partir desse período, o processo teve uma interrupção em razão de um conflito de interesses, que, brilhantemente administrado pela diretoria da ANEL, foi encerrado em 2010. E, a partir desse momento, entendemos nós que restava apenas a dois saltos como detentora de registro ativo para o empreendimento. Portanto, entendemos, entendemos até hoje que o registro nunca foi arquivado, portanto, sempre esteve ativo. Cabe lembrar que, durante a disputa, a PGE admitiu, então, nós fizemos um recurso, o concorrente arguiu de que nós não tínhamos interesse nenhum e que nós não deveríamos participar da discussão. A PGE e a diretoria da ANEL negou esse provimento ao recurso do concorrente e admitindo, sim, que nós tínhamos legítimos interesses a discutir. Portanto, mais uma vez, se confirma que nós tínhamos um registro ativo. Em abril de 2008, por questões preventivas, a dois saltos entrou com um novo pedido de registro. Em 7 de maio de 2008, a ANEL sobrestou esse pedido aguardando que se deliberasse sobre o conflito que havia sido instalado, que se encerrou depois. E, sobre o argumento de que a dois saltos não tinha autorização da Coppel para usar as estruturas, em agosto de 2012, a SGH negou o provimento a esse pedido, segundo pedido de registro nosso. E nós entendemos que ainda tínhamos o pedido original. Nós, preventivamente, entramos com o segundo pedido. E após a decisão da diretoria em 2010, pelo despacho 2931, o processo o nosso processo retorna à condição anterior, ou seja, é colocada à disposição da SCG para a emissão do ato de autórga. Ou seja, essa decisão uma vez mais confirma de que nós tínhamos registro ativo, que é, na verdade, o que vem pegando desde então e já vai para quatro anos. em 2011, a SGH fez uma nota, que é a nota informativa, ao Ministério de Minas e Energias, especificamente ao Departamento de Autógrafos e Concessões e Autorizações e Permissões, informando o seguinte. Atualmente, encontra-se em análise na anel o projeto básico da PCH 2 Saltos, de titularidade da empresa 2 Saltos, detentora do registro ativo para o eixo em questão. Isto em novembro de 2011. Ok? E a conclusão da análise indicando a aprovação do projeto básico dependerá do licenciamento ambiental compatível. O licenciamento ambiental já está feito e a licença está no processo já desde então. Em 16 de novembro de 2012, a SCG propõe, então, o ato de autórga. E também, rebuscando documentações anteriores, informa que a 2 Saltos cumpriu todas as exigências da resolução 395. Então, não houve nenhum fato novo na documentação da 2 Saltos. Portanto, examinando a documentação existente, constatou-se uma vez mais que nós tínhamos cumprido todas as exigências. Isto não são informações que a gente está criando e não são da nossa imaginação. São dos documentos que compõem os autos. Nós buscamos lá essas informações. E o encaminhamento e também se decidiu então que tratava-se de um único empreendimento e que não era ampliação do empreendimento Rio dos Patos da Copela. A nota técnica 465 da SCG diz que em faixa exposta o processo está em condições de ser aprovado. Ou seja, só se vai para a autórica um processo que tem registro aceito, que tem projeto aprovado, tudo isso reconhecido e tudo isso consta dos autos. São documentos produzidos pela própria instituição Anel. A decisão da diretoria foi no sentido de sobrestar, condicionando a que o projeto voltasse a SGH para que fosse concluído o processo de aprovação. Nesse interim, nós requeremos, até por uma questão de prudência, que se determinasse que nós atualizássemos o projeto, porque o projeto já datava de praticamente 15 anos e era importante que ele fosse atualizado e o que foi atendido. Em janeiro de 2013, o despacho então sobrestou condicionando a conclusão do processo de aprovação do projeto básico. Então, duas decisões da reunião pública, da 46ª reunião pública de 4 de dezembro. A primeira, que determinou que o processo retornasse. Determinou que o processo retornasse para a conclusão do processo de aprovação. E a segunda, que determinou o sobrestamento, ou seja, condicionando a aprovação do projeto básico. Essas decisões confirmaram uma vez mais que o nosso registro estava ativo. Em 13 de junho de 2013, dada essa confusão toda, o doutor André, revisando toda a documentação, foi buscar e emitiu um despacho esclarecedor de que todas aquelas questões que havia dúvidas, se está arquivado ou não está arquivado, ele trouxe em um despacho onde ele reconhece que, com base nos documentos emitidos pela SPH, o registro do processo administrativo da 2A, está ativo e que o mesmo já tem seu projeto básico aprovado nos termos do artigo 17, 18 e 19 da resolução 395, de 4 de dezembro de 1998. Isso ainda não foi suficiente para que as coisas caminhassem. E aí ele retrata também uma série de outras decisões sobre questões de abril. O senhor podia por favor concluir a sua intervenção? Então o que nós temos é o seguinte, nós requeremos a vossa senhoria que, para que se encerve por definitiva essa questão, uma vez que nós cumprimos todas as exigências que nos foram estabelecidas com todo o cuidado e o rigor que isso exige, que se determine de uma vez por todas a emissão do ato de outorga do empreendimento para que a gente possa de fato colocá-lo em pé a revisão inclusive concluiu baseada fundamentalmente na hidrologia de mais de 17 anos que nós adicionamos no processo de revisão de que o projeto atualizado ele originalmente de 25 megawatts é de 30 megawatts o projeto está assim então a gente solicita que seja aprovado nessas condições e de forma incondicional para que a gente não tenha que voltar a recursos porque nós já passamos por essas reuniões por cinco vezes Obrigado Muito obrigado Agradeço a paciência dos senhores Procuradoria Esse caso aqui como relatado tem uma longa instrução mas esse ato específico da SGH o despacho 15 28 2014 não foi objeto de análise pela procuradoria que a procuradoria examinou por ocasião do parecer 1910 de 2010 foi a necessidade de consentimento prévio do doutorgado que na época era copé hoje esse passagem já retomou ao poder concedente a necessidade de consentimento prévio para a obtenção do ato de outorca então como a procuradoria não examinou esse processo aqui opina então pela manutenção do ato administrativo em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos inicialmente observa-se que a decisão em gíris de reconsideração foi de revogar a decisão anterior de não aceitar o projeto básico da PCH dois saltos porque ficou convencido que de fato não se tratava de aceitar o projeto básico apresentado pela dois saltos e sim de atualização do projeto básico entregue em 99 isso daqui decorreu de uma decisão da diretoria lá atrás que isso foi ano passado eu ainda não era diretor a diretoria entendeu o seguinte olha em função do tempo que passou esse projeto deu oportunidade da empresa se ela quisia queria fazer algum tipo de atualização então foi por isso e aí a SGH entendeu que ela tinha que fazer nada de aceitar ou não o projeto não era isso atualização é outra coisa o projeto já estava aprovado lá atrás faltava na verdade era pelo que depende de todo o processo faltava licenciamento ambiental para o processo mas eu vou relatar aqui para ficar mais claro no entanto entendeu aquela superintendência que não deveria não deveria avaliar a atualização do projeto básico apresentado ante a falta de anuência exigida para a utilização da infraestrutura do projeto do aproveitamento do Rio dos Patos e de acordo com o SGH com o termo da concessão da UHE Rio dos Patos haveria necessidade de autorização expressa do poder concedente para o uso da infraestrutura daquela usina que antes era da Copel e agora seria da União em seus argumentos a área se baseou em decisão pretérito quando da análise do pleito de outra empresa interessada no aproveitamento de dois saltos pois havia necessidade do consenso entre a empresa e a Copel de fato observamos que o reservatório da PCH-2 salto será aquele já formado para a UHE Rio dos Patos e a tomada da água será construída montante dessa conforme indicado ele já apresentou essa foto lá atrás na apresentação dele do representante da empresa em relação à necessidade anuência do poder concedente para a utilização da estrutura da UHE Rio dos Patos pela PCH-2 salto ressalto que o próprio MMS posicionou no sentido de que a exploração do potencial hidratante Rio dos Patos poderá até mesmo ser descontinuada dependendo da decisão da ANEL no caso em concreto ou seja o MMS ele entende o seguinte olha está lá comigo mas vamos ver que a ANEL decide aí nós tratamos até porque essa embora nome UHE ela é de 1.7 megawatts ela é muito pequenininha com efeito ao solicitar a manifestação de interesse da Coppel em permanecer responsável pela prestação de serviços de geração de energia elétrica por meio da UHE Rio dos Patos o MMS por intermédio do ofício 90 de 14 de março de 14 destacou que nesse momento não há decisão sobre a data de estação da usina hidrelétrica Rio dos Patos tendo em vista que tramita na ANEL o processo de análise do projeto de aproveitamento do potencial hidrelétrico denominado UHE dois saltos cuja conclusão poderá implicar na impossibilidade da exploração do potencial hidrelétrico Rio dos Patos conforme pode-se observar a análise da atualização do projeto independe da autorização sugerida pela GH na medida que o próprio poder concedente aguarda a definição da ANEL quanto ao empreendimento da PCH dois saltos para decidir a destinação do potencial da UHE Rio dos Patos interpretar de outra forma implicaria a criação de um círculo vicioso e difícil solução outra questão levantada pela GH na nota TEC 345 de 14 é que em nome do aproveitamento do outro seria oportuno que a União inclua na futura licitação da UHR Rio dos Patos o potencial PCH dois saltos no entanto registra que nos termos de despacho número 125 de março 2000 emitido pela antiga SPH atual SGH no ano do processo 48524879937 que aprovou o estudo inventário simplificado do Rio dos Patos o potencial hidráulico da PCH dois saltos foi caracterizado como um aproveitamento autônomo independente dos demais existentes na cascata e nesse sentido transfere o seguinte trecho do despacho a divisão de queda alternativa selecionada é constituída de quatro aproveitamentos quilômetro 10 com 2.8 quilômetro 14 com 4.5 megawatts e no 19 7.6 e a dois saltos com 25 megawatts dessa forma o entendimento da SGH não merece prosperar primeiro porque caracteriza análise de conveniência e oportunidade que não é de competência da ANEL segundo porque a legislação vigente permite que a autorização de aproveitamento com potência inferior a 30 megawatts como é o caso da PCH 2 saldo nos termos do inciso primeiro do artigo 26 da lei 9427 transcrita a seguir bom aí está aqui nós já conhecemos bem terceiro e útil porque a MME conforme já mencionado manifestou a sua decisão quanto aproveitamento da Rio dos Patos será tomada após decisão da ANEL então cabe então analisar aquilo que se encontra realmente pendendo no âmbito do processo 48.500 24.800 99.37 qual seja a emissão de auto autorga da PCH 2 saldo para tanto observa-se que mediante o memorando 164 da SPH lá atrás por considerar que o projeto base da PCH 2 saldo apto a ser aprovado recomendando a ECG a emissão da respectiva autorização eu vou ler esse pedacinho após a análise do projeto básico constatou-se que as abordagens básicas foram consideradas conclusivas e de forma suporte legal dado o despacho 173 de maio 99 estamos aconselhando a outorga de autorização respectiva e para que isso ocorra solicitamos que a ECG nos apoie no sentido de obter junto ao empreendedor o protocolo obtido junto ao órgão local do meio ambiente e vale ressaltar que cumprida a exigência acima mencionada o auto de outorga de autorização deverá ser dado tendo como condicionante a licença de instalação e aprovação do projeto básico ativo informativo convém mencionar que está anexado o processo de documentação referente a resolução 395 98 esclarece que no regime vigente à época do espaço 173 de maio 99 era permitida emissão de autorização sem a prévia aprovação formal do projeto básico sob a condução de futura apresentação do licenciamento ambiental bastava para tanto que o projeto fosse considerado apto a aprovação pela área técnica e somente após a apresentação do licenciamento ambiental o projeto básico era formalmente aprovado ou seja ele ficava condicionado a aprovação só a apresentação do licenciamento tendo o licenciamento ele era imediatamente considerado aprovado então o procedimento foi aplicado pela agência por mais de 12 anos a NEL não aguardava a obtenção do licenciamento ambiental pelos interessados para iniciar a análise dos estudos ao contrário os estudos eram analisados e aqui considerado apto a aprovação encamanhado para a fase de autorização independente do licenciamento ambiental no caso não houve necessidade de hierarquização pois havia então apenas um interessado em dezembro de 2008 foi aprovada resolução 343 que aprimorou procedimentos para registro elaboração aceite análise seleção e aprovação do projeto básico e para autorização de aproveitamento de potencial de energia hidráulica com caracteres de PCH e dentre outras medidas a resolução normativa 343 revogou expressamente o despacho 173 99 destaque-se pois o erro da SGH na interpretação das decisões emitidas pela diretoria colegiada contra a situação do projeto básico da PCH 2 Salto apresentado pela 2 Salto em preencimento no âmbito do processo 48524 8799 37 ao rejeitar a proposta apresentada pelo ex-diretor Julião de se declarar aberto o eixo para a apresentação de novos projetos para a PCH 2 Salto a diretoria colegiada ao contrário do censo decidiu que o eixo deveria permanecer fechado pois no processo 48524 8799 37 ainda havia projeto básico pendente análise definitiva da SGH e decisão final da diretoria e o exame dos debates das manifestações orais pelos diretores durante a 45 e 46 reuniões ordinárias realizadas em 27 de novembro em 4 de dezembro de 12 não deixa o dúvida que a decisão da diretoria colegiada foi no sentido de propiciar a interessada após obtido o licenciamento ambiental a oportunidade para atualizar o projeto básico da PCH 2 Salto já apresentado em 10 de maio de 1999 ou seja há mais de 13 anos dessa maneira a decisão monocrática de 13 de junho de 13 proferida no âmbito do processo 4852490 de 12 de 16 pelo diretor André Pepitoni nada mais fez do que esclarecer e reforçar a oportunidade de atualização do projeto básico da PCH 2 Salto em nada inovando as decisões anteriores e tal esclarecimento foi emitido apenas em função de outro equívoco da SGH agora quanto aos fundamentos do arquivamento do processo 4852490 de 12 de 16 de fato a SGH equivocadamente entendeu que o arquivamento do processo 4852490 de 12 deveria ser feito em função de decisão de diretoria colegiada de 3 de abril de 12 com substanciado no despacho 1113 de 12 quando na realidade o efetivo fundamento deveria ser a ausência de finalidade do processo pois vista a existência no âmbito do processo 48524879913 de projeto básico aceito e ainda pendente de análise definitiva pela SGH e decisão final da diretoria registra-se que o fundamento da decisão do SGH foi acatado pela 2 Salto mas como não houve pedido de alteração da decisão de arquivamento a petição foi considerada com mero esclarecimento não caracterizando pois tecnicamente recurso administrativo nada obstante na esperança de evitar novos enganos e contratempo foi lançado o esclarecimento quanto a oportunidade para a atualização do projeto básico na decisão monocrática deve-se portanto analisar se o projeto básico atualizado tem condições de aprovação a resposta deve ser evidentemente negativa diante da ausência de sua análise por parte do SGH por razões já superadas nesse voto por outro lado o projeto apresentado em 99 foi objeto de análise conclusiva e considerada apto a ser aprovada só não foi diante da ausência do licenciamento ambiental com a expedição da licença ambiental prévia pelo IAP em 2012 e a RDH pelo Instituto de Água do Paraná em dezembro de 10 não há óbvio que a diretoria colegiada para a diretoria colegiada aprovada ou considerada aprovada a situação aliás recomenda que o projeto básico apresentado em 99 com 25 megawatts de potência instalada seja efetível formalmente aprovado pela diretoria caso contrário 13 anos de análise processual serão perdidos haja visto que o licenciamento prévio que não admite prorrogação vencerá em 22 de agosto de 2014 e consequentemente se adiará a obtenção de aproveitamento ótico dos potenciais hidráulicos em exame a figura se pertinente portanto aprovação do projeto básico apresentado em 99 com 25 megawatts de potência instalada em encaminhamento do processo a SCG para providência relativa aos autórgãos e no ponto ressalto que o ato de autórgãos deverá se constar que a dois saltos ficará responsável por indenização ou compensação em função da redução de capacidade de geração da UHR e dos patos haja visto que a energia elétrica da UHE encontra-se hoje submetida a regime de corte introduzido pela lei 12.783 e 13 observa que ao atualizar o projeto básico a interessada informou a possibilidade de um maior aproveitamento da energia do referido potencial hidráulico mediante o aumento da capacidade instalada para 30 MW sem ampliação da área inundada e impactos ambientais adicionais por oportuno registro que o IAP mediante correspondência encaminhada a ANEL em 12 de maio de 14 informou não se opor a ampliação da capacidade instalada desde que não haja impactos ambientais adicionais como afirmou o interessado o IAP aguardará todavia o posicionamento da ANEL quando a ampliação é pretendida e nesse sentido considerando primeiro a recomendação de aprovação do projeto base de 25 MW e segunda a recomendação de encaminhamento do processo para a fase de autorização deve determinar que após a autorga o retorno dos autos da GH para análise e ampliação da usina de 25 para 30 MW nessa oportunidade deverão também ser avaliados pela área técnica os impactos da ampliação da PCH2 da geração de energia elétrica pela UHE 2 pontos com vista a fixação de eventual indenização ou compensação a ser paga pela 2 saltos de empreendimentos a necessidade de cálculo dos impactos e da consequente indenização ou compensação justifica-se pois conforme já mencionado atualmente a energia gerada pela UHE 2 pata é de 1.8 MW de capacidade instalada e em encontro submetido ao regime de cotas estabelecido pela lei diante diante do exposto considerado o que consta dos processos 48500 2487 99 48500 2490 de 12 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela 2 saltos de empreendimento de geração de energia elétrica limitada e não é dar-lhe parcial aprovimento para aprovar o projeto base da PCH2 de salto apresentado em 99 com 25 megawatts de potência instalada determinar o encaminhamento aos autos do processo 48500 248199 para SCG para providências relativas ao otorgo observantes no dever de indenizar ou compensar pela redução da capacidade de geração da UHE 2 pautos determinar que após a otorga a interessada confirme o interesse da ampliação da PCH2 de 25 para 30 em até 30 dias e determinar que haja a confirmação de interesse da ampliação o retorno dos autos a EGH para análise da ampliação pretendida na forma do projeto atualizado constante dos atos é o voto em discussão em votação gostaria de ler o voto do diretor André que ele não está presente mas como ele acompanha esse processo desde o início ele mandou um texto aqui traças de análise do recurso administrativo interposto para dois desculpa aí já é o voto você colocou em discussão em votação não eu coloquei em discussão eu coloquei em votação mas aí o voto eu voto com o relator e no eu tenho um texto aqui de André Longo mas no final eu vou deixar nos autos do processo mas ele vota também com o relator eu peço vista ao processo tem algumas dúvidas que eu quero aprofundar na questão mas tranquilizo os interessados que vou como sempre trazer com brevidade o assunto ao colegiado mas peço vista próximo item